Para a Mostra Tapetada esse ano, onde o tema é sensações, o meu espaço é a vitrine e eu escolhi como tema um lounge, que você tem um estar, você tem um pequeno lugar para drinks, você tem um lugar de lazer, de leitura. E eu trabalhei em cima do clássico, clássico refrescado, a revisita de uma tapeçaria do século XVI, de uma biblioteca do século XVIII, mas tudo com a cara do século XXI, com cores novas, com uso e abuso da cor e o preto e branco das tapeçarias para dar o contraponto. O grande barato da Tapetada é tecnologia, você usa a cor que você quer, a textura que você quer, é um leque muito grande de elementos que você consegue fazer o seu espaço ficar fantástico. O grande barato da Tapetada é tecnologia, você usa a cor que você quer, a textura que você quer, E aí O grande barato da Tapetada é tecnologia, você usa essa cor que você quer, o conhecimento que você quer, você usa a cor que você quer, a gente tem um auto, uma temperatura e a gente tem um de sombra,